O que acontece em bananeiras, fiquem bananeiras. Se você não viu o nosso vídeo a respeito disso, dê uma olhada, hein? Eu fiz uma live grande com o nosso amigo Romildo e fiz um corte, na minha humilde opinião, um dos melhores cortes que eu já fiz de live nosso aqui no canal, hein? Aquele caso, na minha opinião, é um retrato da impunidade nessa cidade. Já tinham me alertado sobre isso, já tinham me dito, Paulo, você não tem noção. Esses homens têm homens já à disposição deles para fazer o que eles bem quiserem. Um indivíduo como esse não tem outra vida agora. A dívida dele com quem o solta é muito grande. Aí, no caso da Ana Sofia, você olha aquela coletiva, você vê o doutor Aldrovire Grise, com aquela presença, né? Um cara imponente, lendo um celular, segurando o celular assim. Só ele vê o que está escrito e ele disse que vai clicando nos hiperlinks. E à medida que ele vai clicando e mencionando as buscas do Tiago, ele olha para as pessoas e faz assim, ó. Você sabe o que significa esse gesto aqui, ó? Tiago Fontes pesquisou como eliminar uma menina de sete anos. Tiago Fontes pesquisou, à medida que eu vou clicando, os links vão se abrindo. E eu vou falando os mais importantes. E ele faz assim, mano, com a cabeça. Esse gesto, ele é chamado de gesto de validação. Ele está buscando validação. Você vê, pô, é um delegado. E claro que as pessoas vão validá-lo. Ele é um delegado, ele está ali com toda aquela presença, com vários outros delegados. Aquela roupa da polícia civil, o distintivo. Com aquela barba, lendo algo que só ele está vendo. Então, o cara vira para você e balança a cabeça, você balança a cabeça também. Mas independente disso, da sua presença ou não, esse gesto, ele é de validação. Você lembra daquele personagem que o Chico Anísio fazia, onde ele contava uma história e virava para a mulher dele e falava, foi assim ou não foi, fulana? Independente ou não da credibilidade do delegado, esse gesto é um gesto de quem não tem certeza do que está falando. É um gesto no qual ele se entrega. Porque quando você tem certeza do que você está falando, você encara, você quer... Seu olho chega em brasa. Você quer jogar para fora aquilo dali, aquela revolta. Isso daqui é para vocês verem, pá, 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 pá. Que a nossa sociedade corre perigo das maneiras que você menos imagina. O cara era porteiro aqui do condomínio do meu amigo. Aí entrega o cara, né? Meu Deus do céu, é muita loucura, né? Enquanto você vai assistindo as reportagens antigas, você vai vendo com as informações novas, você vai comparando ali a postura e você vai compreendendo muita coisa, né? Como quando o doutor Diógenes fugiu ao ver a Grace Kelly. Quando ele percebe que a Grace Kelly está se aproximando, ele, ó... Entra na viatura e chega, sobe o vidro. Aí ela vai... Eu acho que por pouco ele não abaixou só assim, ó. Pois não? Não, a expressão dele para ela já diz absolutamente tudo. Nós vamos ali manobrar o carro. É, bastava ele descer do carro, não custava nada. Tem que manobrar. Seria esse tempo de manobra um tempo para se preparar para a entrevista? Só estou questionando, hein? É nessa entrevista que ele vai soltar a pérola. Não, porque aqui as pessoas acreditam em botija de ouro. Sabe, você vai cavar e vai encontrar botija de ouro. Ai, meu Deus do céu, cara. Você assistindo as reportagens antigas, você se recorda das irmãs chorando. Principalmente a Priscila, alegando que viu Ana Sofia depois do almoço. Testemunho este que, sob lágrimas e lágrimas, ressoa, talvez não com tantas lágrimas assim, com outras declarações também no inquérito de muitas outras pessoas, das outras irmãs que igualmente viram Ana Sofia durante a tarde. E quando a Gracinha, filha mais velha de Dona Socorro, é questionada a respeito disso, de onde estariam suas irmãs, será que suas irmãs não participaram de algo? A resposta que ela dá é emblemática para muita coisa. Ela, que cursa ali uma faculdade relacionada à saúde, usa a expressão álibi. As minhas irmãs têm álibi. É curioso como ela, na condição de vítima junto ali com as suas irmãs, já que perderam um ente querido, assim entendemos, já automaticamente se autodefende. E detalhe, uma menina que faz faculdade na área da saúde, busca em seu dicionário, em seu vocabulário particular, uma palavra para expressar o que está pensando. E como ela está numa entrevista, vem exatamente as palavras que mais ela ouve, que mais pertencem ali. Você fala conforme você se veste. Você se veste com as palavras que você fala. Ela não usa uma expressão que tem a ver com o meio da saúde, que tem a ver com a área medicinal. Não, ela usa uma expressão que tem a ver com a questão policial. Seria porque ela trabalha na casa de um certo delegado? Seria porque essa expressão é uma expressão que ela ouve muito no dia a dia? Seria porque o esposo dela também? Ah, meu Deus. Cara, mano, sabe? Chega uma hora que é botar a cueca aqui e dar risada, porque não tem mais o que fazer. Toda a jogada, todo o esforço que nós estamos vendo a polícia fazer, é um esforço que aponta para o arquivamento do inquérito. Para que tudo seja esquecido. Esse padrão de comportamento duvidoso nas investigações sempre ocorre em casos ali daquela região. Você pode observar. Foi assim com aquele menino, acho que menino Carlinhos, se não me engano, um menino lá de Pernambuco. Foi assim também com duas jovens que sumiram e depois foram aparecer sem vida no meio de um canavial. Todos acreditam que os responsáveis não foram os dois combeiros. Um, inclusive, dá a entrevista diversas vezes, põe a cara e fala que sofreu uma grande injustiça. A jornalista que trabalhou no caso fala a mesma coisa. Ela conversou com muitas pessoas envolvidas no caso para fazer um documentário e ela disse por diversas vezes que este caso tenta proteger a todo custo gente grande. Então, não é o primeiro caso. Ana Sofia é mais um caso em que o verdadeiro culpado fez sabe-se lá o quê com Ana Sofia? Talvez nós nunca encontraremos como o verdadeiro culpado no caso Rebeca Cristina da própria Paraíba. Nós nunca encontraremos. Não vai acontecer. No caso da Ana Sofia, a mesma coisa. Existem duas hipóteses aqui. Se Ana Sofia estiver viva, Tiago também. E pelas características que eu apontei ali no sujeito encontrado no meio do mato, seja, cabelo liso, Tiago tendo cabelo crespo, o indivíduo com 1,80m, Tiago tendo 1,68m. São informações que não contribuem para acreditarmos ser Tiago Fontes. Então, se Tiago estiver vivo, Ana Sofia também. Se Ana Sofia está sem vida, aí não tem a menor dúvida. Talvez aquele indivíduo não seja o Tiago. Mas Tiago já não está mais entre nós. Mas, embora tenhamos tudo para acreditar que o caso Ana Sofia será apenas mais um, essa é a primeira vez que ele ganhou força corrente. Tornou-se uma família que busca, dia após dia, pela verdade no caso. Eu creio que este caso será ainda um grande marco que vai trazer muitas verdades e nos fazer compreender muita coisa no poder público. E tenho certeza absoluta que nós veremos justiça no caso da Ana Sofia, porque ainda não vimos. Ah, Paulo, mas por que alguém se daria tamanho de trabalho, toda a logística? Seria absurdo demais para você, que não conhece as brechas no sistema. Para você, que está enxergando de fora. Seria algo absurdo. Como para outros, é absurdo alguém se passar por policial e negociar com o chefe do morro. É absurdo. Mas, para quem está dentro do sistema, vocês se lembram quando eu entrei em contato com o telefone que estava no CPF do Tiago e ele consta ativo uma foto, pelo menos a foto, da portaria do condomínio? Eu comecei a conversar com ele e o cara disse assim, ele trabalhou aqui. Aí eu até brinquei, é, e deve estar assombrando o condomínio, porque esse telefone é dele. E o indivíduo me desmentiu. Ele disse, não, esse telefone não é dele. Ele usava o telefone aqui. Só que o telefone é do Tiago. E por que tal aparelho não foi periciado? Por que tal aparelho não foi apreendido? Quem é que estaria usando esse telefone, cara? Obrigado.